Que legal! Pera, o que que dá pra fazer com ele? Dá pra fazer Slime Ball com ele, se você botar ele dá 4 Slime Balls Deixa eu tirar ela Dá barulhinho de slime, ó! Gelatinum Slime E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hey, aqui é o Romyuki, estamos aqui em mais um episódio de Agrarium Skies! Bom, eu fiz muitas coisas aqui, mas acho que eu não tô sozinha, vocês sabem o que que eu consegui? A Lírio Oi pessoal A Lírio Eu tô feliz, muito feliz Surpresa da noite Da noite A Lírio tá muito feliz De estar aqui pra consertar Toda a minha bagunça Ela tem toque E veio aqui arrumar minha bagunça É, bagunceiro Me conte o que é isso amor O que você fez aqui Ah, isso aí é a fazendinha de madeira Fazendinha de madeira A gente tirou as árvores daqui Essa aqui é uma árvore nova, tá Quando ela crescer vocês vão ver, foi uma loucura isso aqui Melhor árvore Melhor árvore até agora e mais bonita também O que eu consegui Botando terra naquele trequinho ali Tá caindo um monte de semente Eu tô plantando essas coisas aqui E agora Fazenda de madeira de carvalho Pra vir pra cá Pede certo Mais pra frente A gente faz um lugar maior Assim pra todas aquelas madeiras Aquelas árvores novas A gente precisa de madeira, né amor É, precisamos de madeira Vamos fazer pra continuar essa aqui Vou tentar te ajudando Tu vai explicar pra quem que tem um portãozinho? Por que que tem um portãozinho? Porque pessoal A gente vai fazer vários setores Com as coisas do mapa, né Do mod E das coisas Cada setorzinho vai ter um portãozinho E uma estrada no meio É, estradinha de pedra Pedra é muito difícil de pegar É muito demorado Tem que ficar botando a terra aqui até Dar essas pedrinhas E com essas pedrinhas fazer coisa Minha trap está funcionando muito bem Por sinal É Eu tô tipo muito rica Agora a gente não morre mais de fome Não morre mais de fome Porque tipo assim Mesmo se não tiver A fazenda de trigo Não tiver muito Onde caiu esse bicho? Mesmo se a fazenda de trigo Não tiver muito legal A gente tem aqui Muitos ossos Ó, mais cabeça de zumbi Pra coleção Ah Vou mostrar um negócio aqui Foi difícil pra botar a Lyra aqui Porque ela tava caindo no void Tava morrendo Mas a gente conseguiu trazer ela pra cá Pessoal, eu tô com menos três vidas É Agora eu vou ficar com menos duas Quer ver? Ó Vou usar essa vida aqui Ou tu quer usar? Eu não sei Porque tipo assim Eu acho que na hora que tu morresse Tu não poderia entrar mais no mapa, certo? Então Só que o mapa é meu É o meu save Então logo Eu acho que tá imortal Ou tem uma gatinha Eu tenho sete vidas Tu tem sete vidas Eu não Eu só tenho três Tá, agora eu tomo isso aqui Ó, ela me deu o coração dela, gente Que coisa linda Deixa eu ver aqui, ó Não é aqui? Não é aqui? Onde é que mostra? Eu mostro aqui Aqui, ó Não, eu peguei ele na mão Eu tenho quatro vidas Já usou? Aham Não tô Onde é que mostra? Que fofo Eu tenho menos três vidas É, né? Acontece Acontece Ai, eu tô com muito lixo Pera Ó, linha A gente vai ter muita lã Se a gente quiser A gente pode fazer construção de lã Daqui a pouco Flecha Até eu não sei Por que a gente não tem arco ainda Ô A coisa de slime cresceu Ah, cresceu Tudo disse que era de slime Não era pra te mostrar Ó Ó Eu quero saber se dá pra pular Em cima dessas folhas Será? Não sei Eu vou subir em uma Vamos subir? Vamos O que que você Tá Não, eu quero subir na Ó E aí, como é que é Em cima? É, pula Não sei se pula mais alto Tu acha que pula mais alto? Ah, eu pula mais alto Pula um pouquinho mais alto Que árvore louca, meu É uma obra de slime, gente Vamos subir Oh, nossa Ei, sobe aqui Tá pra subir pela árvore Agora Sobe aqui pela árvore Sai correndo e pula Tá, deixa eu ver Tem que ser parkour Sou muito ruim nisso Percebe-se Mas tu consegue Tu consegue Vai, vai Tenta de novo Opa Vamos lá Deseja sorte Sorte Isso é direto Eu sou muito ruim Sou muito ruim Opa, vai Não Faz isto É o seguinte Tem que correr aqui E pular Corre e pula Isso, quase que pula Você atirou de propósito? Não Passei direto Agora eu vou voltar Acontece Tá, eu quero descer aqui Porque eu quero fazer meio bloco A gente continuar essa coisa aí Ah, consegui de novo Quase que passava Ó, pula Pula, pulha, pulha Que legal Só que a gente vai ter que tirar essa árvore Porque eu quero botar as outras Quero ver como é que são as outras O que a gente vai fazer nesse episódio? Porque a gente Continua o que a gente tava fazendo Que é construir essas coisas Que não tem muito o que fazer Aliás, tu tem que fazer as tuas quests É, tu tem que fazer as quests Mas eu tomei com pó Que tem que terminar Essa fazinha de madeira Ela não vai fazer as quests dela Até ela terminar esse negócio Tipo assim Ela precisava do machado Ela tava desnobando meu machado A não ser Que tu terminei pra mim, ô teto Não tem como Ah tá Sim, eu vou treinar pra ti Tu vai fazendo as quests Então Bora lá Tu vai fazer as tuas quests Ô amor Olha, dá uma olhada Como é que é isso aqui Como é que é essa parte aqui Ih, acabou a minha comida E agora? O que a gente faz? Mais comida? Amor, vem cá Pera Não vem Ai, eu tô aqui em cima Eu quero fazer mais comida pra ti Sim, eu tô fazendo mais comida Amor, eu tô cheio de trigo Olha aqui Sim, eu também tô cheio de trigo Amor, vem cá Já vou A gente vai ter que tirar um pedaço de telhado Calma, guria Calma, guria Eu vou pegar Outra ponte Onde que a gente vai ter que sair Um pedaço de telhado Por que não? Aqui O que que tem? Como é que faz? Amor, isso aí não se come Sim, mas eu quero ver se dá pra fazer alguma coisa com ele Tinha uma outra árvore que a gente Que não dropava a madeira dela Dropava um negocinho que a gente botou no forno e virou uma barra Amor, pão Cadê? Tem um estique Olha que legal Ó, pera Eu posso mexer nas outras coisas Não, não faz Eu vou ter o estique que tu queria? Sim, eu tava mexendo Eu quero se você dá pra fazer Não dá pra fazer coisa com ele É, esse treco aqui, ó Huber Bar É, esse treco aqui não dá pra fazer nada Nem armadura Tenta fazer armadura? Tentei Não sabe o que a gente podia ter feito Isso aqui, ó Aqui, ó Huber Huber Bar A gente faz... Vai, mata É, deixa pra lá Eu não sei que diabos é isso aqui Será, depois eu dou uma olhada Olha, a gente... Que diabos é isso e pra que que serve? Comentem Ó, quebrou Eu odeio esse crop, sério Eu odeio ficar fazendo crops Chato Ó, eu tô sem madeira pra fazer crops O que eu faço? Sei lá Pega mais madeira, né amor? Acho que isso... Quando não tem madeira, a gente pega madeira Estamos sem comida O que que a gente faz? Mais comida A vida é simples Olha Você complica ela Eu complico? Tu complica a vida Mulheres complicam a vida, você tem? Deixa eu olhar o que tá falando Eu sou mulher, também complica a vida Mulher Eu Eu tenho mais isso aqui Eu estou aqui em cima Trabalhando Enquanto eu tô brincando De plantar coisas esquisitas Que saem do Das terras Tô afim de procurar mais coisas estranhas nessa terra Sai um monte de coisa estranha nessa terra Eu tô gostando Aí ó Mais sementes estranhas Aqui não Au Ai, que susto Ó Rain Rain Olha só Isso serve pra tirar a chuva, né? Não sei Eu cliquei várias vezes pra tirar a chuva e não tirou Olha só Olha só Peraí A gente precisa de 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 Tirou? De terra que eu acabei de Acabar com todas Aqui Ah, isso aqui tirou o barulho da chuva, eu acho Não sei pra que saiu isso Também não, eu já cliquei muitas vezes pra saber o que faz, mas eu não sei ainda o que faz Ó Trigo Muito trigo, muito Não, a gente nunca mais vai morrer de fome, isso é fato Nena Agradecer novamente ao Geão por isso Obrigado, Geão 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 Agora eu ponho mais coisa aqui pra tirar mais Coisinhas estranhas Aí ó, saiu mais coisinha estranha Que que é isso? Esqueci de vestindo aí Sim Ó, grass seeds, a gente tem semente de grama, mas eu não vou botar isso aqui não Vou botar em terra onde tem a grama Que a gente queira que tenha grama, né? Ah, eu quero ter um campo gramado Peraí, nasceu uma árvore enorme aqui Opa, preciso fazer as quests, né? Oi, árvore Tá, deixa eu pegar meu livrinho de quest É, ela é enorme, mas não é daquelas muito chata de tirar Ela só é grande, ela só é maiorzinha Ah é, tu tem que fazer as tuas quests Santa maninha de Deus Não, eu entendo Morre tudo Ó, tu faz assim Morre tudo Morre tudo Eu ouvi você se maquina Para ver o mundo inteiro te notar Chorei calado Esqueci Pois eu sei que é assim O início do fim O silêncio passam com o olhar Vejo a indiferença no olhar Gente, testei Eu tô com o machado na mão Tá Agora O que diabos é que tá acontecendo? Eu acho que ele tá aprimorando, né? Não, pera Ele aprimorou pra botar tocha Tá de brinques Sei lá Acho que sim A primeira oração dele foi botar tochas Amor Vai Mostre o que você fez Tá, deixa eu terminar de pegar as coisinhas aqui Tá, tudo bem Já vou, já vou Tá, tudo bem Qual o nome da tua minhoquinha? É a Lucrece Mostra ela, deixa eu ver a Lucrece Eu tô aqui na minha mão Aqui, eu tô aqui atrás de Essa é a Lucrece Peraí, fica parada Essa é a Lucrece Lucrece é uma boa minhoca Ai, ai, ai Eu vou ver se eu acho Ó Eu tenho uma também, tá? Também tenho uma Recalque Ela vai brincar de pular no slime Olha que a nossa diverte Olha como é Vem cá Olha só, olha só Olha como a minha minhoquinha se diverte Ó Viu? Ela se diverte A tua não A tua fica só na tua mão Não Mas ela tá trabalhando comigo Ela é uma minhoca autista Ela Concentrada Tá, a minha tem déficit de atenção Desculpa Para, para Pula Isso Qual vai ser o nome da minha minhoquinha? A minha minhoca é autodidata Olha lá, olha lá Ah, que chato Mas olha só como ela se diverte, ó Põe o nome dela de Joana Não Tem que ser outro nome Tá bom Nome de minhoca Qual é o nome das minhocas? A minha lucrece Olha só, é muito engraçado ela quicando aqui, ó Ela se diverte muito, amor Ou tu que se diverte Que ficam na minhoca Mais ou menos Ela tá bem, tá? Ela gosta Ela tá se divertindo Ai, ai Ok Comentem aí nos comentários Um nome para a minha minhoquinha Sim, eu voto em Joaquina Não, tu disse Joana Agora é Joaquina Joana, Joaquina Não é tudo igual? Pode ser Maria Joaquina Não, mas é o nome daquela... É, foi assim mesmo Vem cá, Maria Joaquina Maria Joaquina Tá se divertindo muito Tu não vai deixar nem os Yukitos Voltarem por Maria Joaquina Yukitos, o que vocês acham de Maria Joaquina? A minha lucrece Eu já disse Tá Qual é o nome do... Do guri que fica dando em cima dela? Cirilo Cirilo Calma, Maria Joaquina A gente encontra o Cirilo pra você Tá, tu quer mudar o nome da... Da Lucrecia pra Cirilo? Não, fica Lucrecia A Maria Joaquina um dia encontrará o seu amor Que engraçado Nossa, o episódio tá tacando a minha minhoca no slimeball Tá aí, ó Viu? Como é divertido? Cadê a minha minhoca? Tá do outro lado Ah, eu caí no vlog Bom, mas Lucrecia Não se misture com essa gentalha Ah, eu tenho que mostrar o que eu fiz lá Vem, amor Tu nem viu Tu nem viu o que eu fiz aqui Tá, a gente vai dar uma olhada Cadê? Aqui? Aqui Aí a gente entra aqui e tem todos os lados pra entrar A gente não precisa ficar escolhendo só um Isso na verdade era pra ser assim Pra tu chegar aqui e receber todos os itens Mas... Não deu certo Aí tu tem que ficar... Você é obrigatoriamente a entrar ali Tem um pedregulho? Um só? Um só Não, mas eu tenho terra Deixa que eu consigo pra você Tu bota madeira aqui Ok, madeira Pedregulho Meu Deus, isso aqui é feio O que que tá feio? Que feio O que? Isso aqui, ó Ah, madeira Eu esqueci de botar pedregulho aí Ah, eu tava botando pedregulho aí Hum Bom, tu tá tirando o pedregulho e botando pedra Bom, tu tá tirando tua madeira e... Ah, tá É que eu esqueci Eu tava fazendo aí Tu me chamou E eu esqueci totalmente da minha vida Né, a pessoa com déficit ficou jogando a minhoquinha E eu ia cair no vlog Ótimo Ó, pronto Pronto, agora sim É bonito Meu Deus, tem um creeper aqui E agora? Aí tu sai correndo pra ele não explodir nossas coisas Pera, eu tô tentando matar ele A gente precisa de um arco Bate, bate, bate Deu, morreu Onde é que espanou ele? Tipo assim, eu vi bicho espanando em outros lugares Ó, aqui não tem que espanar bicho Deixa eu usar meu machado super botador de tochas Acabou as tochas Vou ter que botar mais Pera Eu preciso de mais tochas para botar com o meu machado mágico Que põe tochas Bom, seria bom nesse episódio Pelo menos eu fazer alguma quest, né? Deixa eu só guardar meus bichos O que tu pode fazer? O que que eu posso fazer pra você? Tá, é o seguinte, gente Se você sabe É que assim, a Lirio do nada Ela não consegue mais abrir o livro dela de De quests, né? Do quest book Que ela fez as primeiras E não consegue mais abrir Agora se você sabe como desbugar isso Eu já reluguei o server Só o que a gente não tentou É te matar O que? Gente, eu não consegui... Tá, que assim, a minha ideia era te matar pra ver se... Sei lá, vai que reloga, né? Porque tu tava com menos três vidas e... Vai saber? É uma opção, mas a gente não tentou isso Tu relogou, eu reloguei o server E foi só isso Então... Não sei Se vocês souberem como desbugar Comentem aí embaixo A gente pode tentar um modo legal de se matar antes aí Tá, tu quer se matar? Não, mas não, não tentou Tá bom Quer que eu te mate? Quero Tá bom Pelo seu bem, tá? Tá Eu vou fechar os olhos Não, pera, pera Cuida da Lucrécia pra mim Tá Elas tão juntas aqui A Maria Joaquina Tá bom Vídeo de gosto Se eu não quero ver seu rosto Adeus Isso é muito doloroso Ai What the fuck? Tia É Tu tá onde? O que? Eu te matei E olha o que saiu de ti Ele tá ficando pequeno Ele tá ficando pequeno Mata, mata, mata Ele tá ficando pequeno O que que é isso? What the fuck? Eu sei lá Tá Tu tá com os teus itens? Tem os... Oh, tem os... O que é isso? O que que tá? O que que tu tá vendo aí? Uma coisa roxa? Não É, caiu dele Tá, tu tá com os teus itens, né? Tô Tá, então funcionou Pega a Lucrécia aí Tá, da Lucrécia Tá, agora vê se tu consegue abrir Não, eu já larguei Tá atrás de Não, não consigo abrir ainda Não? Ah, então comentem aí, gente Quantas vidas tu tá, será? Acho que tô menos quatro agora Ah, é Uma outra opção é Te dar vida Até ver se Ver se Consegue te dar quatro vidas Por exemplo, né? Ou três Que tu tá com menos três Sei lá Te dar vida Ver se volta Vamos fazer alguma quest aqui, amor Pra mim Faz tempo que eu não faço quest No último episódio Eu não fiz quest Eu já matei um monstro É sério que cada vez que eu Toda vez que eu mato um monstro Eu completo essa quest Uh Tá de brincos com a minha face Peraí Então Eu não sei Eu Essa tá dourado Isso aqui Quer dizer que cada zumbi que eu mato Cada três zumbis que eu mato Eu ganho uma vida Vida infinita Não, peraí, amor A gente já vai resolver Esse teu problema aí De vidas O quê? Cai direto o zumbi De um mod Que ele não morre na queda Então eu mato o zumbi direto aqui Direto Então cadê a vida? Tu pegou a vida? Não, é metade de uma vida Na verdade Olha Tem duas quarters de coração Aí dá pra fazer Aqui tem dois quarters Mais o quarto Dá pra fazer uma vida Deixa eu tentar aqui Ó Esses lixos aí De pedra Sim, tô lotada Tem que fazer Ah não Fez aqui Fez? Coisa Fez a vida Ó Ó Usa Agora você tem 253 O que isso quer dizer? Pera Isso tá muito caro Isso tá muito caro Tá Tenta abrir o livro Mais assim Eu tô com 253 Vida Mas tu consegue abrir o livro? É isso que importa Eu só quero saber se tu pode abrir o livro Não, eu não consigo abrir o livro Mas eu tô com 253 questions Talvez 253 questions Ou 53 vidas Gente do céu É o... Eu acho Que as coisas estão meio bugadas Não, amor Eu acho que foi porque eu... Será que eu peguei no criativo? Sem querer? Ah Olha, na real eu não me importo que tu seja imortal aqui Tá? Sim, mas... Eu só queria que tu fizesse as coisas... Eu só queria que, sei lá Que a gente fizesse as coisas juntos Mas se não der... Só se tu me matasse 253 vezes Não, não precisa, sei lá Tipo assim Deixa assim Não, mas a gente não tá jogando A gente não tá jogando Tamo jogando Isso que importa É Não, 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 não Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Me puxa Ah, amor Agora são só 952 Não, é 252 Ah, 200? Ah, tá, chequeando 200 Mas enfim Que bem Que houve? Não, eu vi tu caindo Foi muito engraçado Enfim Tu quer me matar pra ver se sai aquele slime roxo de novo? Pode ser Não, vamos aqui dentro da casa Porque é aqui que eu nasço Não, aqui na frente Mas eu quero ver Mas a casa é muito pequena Não, então Ai Saiu Ele é cruel Que louco, o que que é isso? Ele bate em mim? Não Ele não bate Ó, mas de estimação Deixa ele sumir, ele some? Eu acho que ele tá ficando pequeno Tá, tá bom Ó, estimação Ai Vai bater na sua mãe, seu desgraçado Ele tá te batendo, né? Ele me deu um tapa só Acho que ele tá caindo Ele tá ficando menor Ai, para Não bate nele, deixa ele Vamos ver se ele fica Ele tá diminuindo, né? Tá, sim Eu acho que se ele diminuir Ele nasce alguma coisa dele, será? Será? Sei que ele tá bosteando todo o meu chão Pesquisa no Google sobre tal mix liner Ah, o pessoal comenta aí Que legal Olha, eu tô feliz por ter tuas cabeças aqui Ai, ele tá me batendo Só sair da frente Não deixa eu te bater Ai Tá, vamos deixar ele trancado aí Amor, tadinho, ele quer te ver Ele tá pulando na porta Ele quer te bater Sim, é assim que ele declara Opa, ele olhou pra mim Olha aí, ó Ele tá declarando Ele tem um coração e meio Tá, ele não tá ficando menor do que isso Ah, deixa ele aí dentro Ele vai ser a estimação da gente Tá bom, vai ficar a estimação Agora se a gente estiver quase morrendo E entrar em casa pra se salvar E ele nos matar Ele vai ser um bicho morto Tá bom Então tá, já que tu conseguiu Tu tem tuas vidas infinitas Eu vou fazer quest, tá? Com licença Opa O que que eu tenho Que quest é essa? Be Razor Forceful Como que eu consigo areia E como que eu consigo dust E como que eu consigo cascalha Olha no craft Deixa eu dar uma passada ali no facebook Assim que sabe aqui O Jean andou falando umas coisinhas pra mim Tá pegando coisa com o Jean O Jean que me disse Eu nem pedi Eu não pedi Ele que me deu Mas Olha só Ai Tem uma sacinuzinha dentro de casa Faz um Hammer Quebra três pedregulhos Tá O Hammer A gente quebra os pedregulhos E vai trofar gravel A gente quebra ele E vai cair areia Quebrar Vai cair dust Colocando esse dust Num barril cheio de água Vai gerar bloco de argila Quebrando ele com martelo Vai dropar argilas Porque ela vai fazer dois itens muito importantes Ah meu Deus Quanta coisa Mas tá Tá A gente tem que fazer um monte de coisa e quebrar Primeiro Ai Ele tá me batendo Ah mata ele Mata ele Não quero saber Ah tá bonitinho Azar Ele tá aí Batendo na gente A gente apanhou demais Eu não vou ficar Sendo repressiva Por esse bicho Slime is dead Material In you Tá bom Ó A gente tá Pegando isso aqui Morra pra vocês aí A gente precisa de Eu tenho terra Tenho terra A gente vai fazer isso aqui A gente precisa de pedregulho Quer dizer Eu preciso de pedregulho Tu tá aí Fazendo tuas coisinhas Mas aprenda comigo Tu sabe Consertar tua ferramenta aí Não Tá Faz o seguinte Põe Cabeça de Põe nesse aqui ó Nesse aqui que eu tô em cima Picareta Morra 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 Põe nesse aqui que eu tô em cima A tua picareta E um bloco de madeira Tá Redo Picareta De pedra Como é que faz isso aqui? Tem que fazer Aqui amor 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 Ai moça Eu tenho que fazer uma coisa aqui Tá Tá Fica Fazendo as coisas aí Eu vou pegar meu hammer Onde é que tá meu hammer? Que amor Amor Quanto lixo tu botou nesse Baú Tu tá fazendo bagunça Sabia? Ah Eu larguei tudo que eu tinha Bagunça A gente tem que arrumar esses baús Quando a gente for jogar offline Tá eu ponho a picareta E um bloco de madeira E joga um bloco de madeira Opa joguei demais Mas enfim Aí ó Zumbi Vê ó Matei um zumbi Pronto Da minha quest Ui Susto Quer ver? Agora Agora se eu vier no meu livro E vier aqui Tem como fazer coisinhas Não matei todos ainda Eu acho Tá É o seguinte O seguinte A gente vai fazer isso aqui Vou botar isso aqui Vai pegar isso aqui E vai cair Cascalho E Cascalho E com cascalho Com cascalho A gente quebra isso aqui E vai cair Areia E com areia A gente quebra de novo E sem Dust E Ó Obrigada Geão Eu posso pegar um Geão Geão Ah eu vou pegar uma 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 bolsa Porque sim Deixa eu ver Deixa eu ver Uou Amor Eu Vem aqui fora Eu tô vendo Pra mim tu tá parada Sim Mas eu tô vendo Porque eu tô lagada Amor Tu vai Não Faça um baú agora Tá Eu vou fazer um baúzinho Amor Construção colorida Rainbow Amor Amor Vamos fazer Uma coisinha Legal Vamos fazer um acaso Com isso Acho que só que tu tá com lag É o que Ah Eu caí Ah não Eu quero meus flocos Tu caiu? Não sei Não Eu só quero madeira Eu não consigo abrir o baú Enquanto tu tá mexendo nele What the fuck Amor Eu preciso guardar essas coisas Vem 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 pro inventário Vem pro inventário Amor Socorro Eu não quero perder isso Jesus O que eu faço? Eu não quero perder isso Tá Já tô entrando Tá Seu server caiu Ah Será que eu caí? Uhum Não quero Tô com medo de deslogar Vou deslogar então Eu perdi os blocos Não voa Para Ui Eu tô com medinho Eu perdi os bloquinhos Opa Qual é a porta? Ah é Qual é a porta? 53748 Estou triste Estou um tanto triste Não fica assim Não fica assim Tá? Estou um tanto triste Abre essa coisa Não fica assim Não fica assim Agora eu vou Eu vou escolher de novo A minha Tipo assim A minha A minha Coisa Ela não A minha quest Ela acabou agora Eu vou pegar de novo Aliás Vamos guardar uns Lichos que eu tenho aqui Porque eu vou receber Um monte de item Deixa eu jogar isso aqui fora Agora vamos lá Eu vou escolher uma bag aqui Agora É o seguinte Eu ganhei essa picareta Eu ganhei esse meio coração E ganhei isso aqui Que essas coisas Essas coisas aqui Eu vou jogar Aqui Pra aqui Só quero jogar essas coisas Meio fora assim Pra poder Que se vier Muita coisa Vamos lá Vamos lá O que que é isso? Pera Amor Planta aqui Eu quero meus flacos Coloridos Olha Uma beira Será que é da placa? Uhul Bah Comida infinita Comida infinita Já tinha né Será que isso aqui é mais fácil? Sim Eu só vim aqui Pra acabar o nebio Não Mas olha só quanto O que é? Não Mas dá muito pouco de fome Sim Mas olha É muito fácil pegar Muito fácil pegar Só ficar aqui com o nebio na mão Mas enfim Pitch Pitch do Mario Pitch Eu tô triste Eu vou ser uma pessoa triste Comendo Pera Não é pera isso É Pêssego Pêssego isso Eu tô falando pera Pêssego Eu vou ser uma pessoa triste Comendo pêssego Amor A gente planta essa árvore Em outro lugar depois Porque é a fazenda de madeira Não é de frutinha não Mas Eu tô muito Amor Vão acabar o episódio por aqui? Vão Vão acabar o episódio Ai 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 Já tem a mão de gastar os boni mil né? É Chorinho Me consola amor Ó Não fica assim Me dá um abraço Toma Pera Tá olhando pro Essa porcaria de Tá Toma Toma pêssego Não quero pêssego Porque Não quero pêssego Que eu mesmo Quero Tchau pessoal Deem a like nesse vídeo Porque foi merecida É E se inscreva no canal Se ainda não é Akito E comentem aí Se vocês querem mais Da Lyrio Aqui nessa série Que começou só comigo Agora temos A Lyrio Eu quero tacar um boni mil Isso aqui Eu quero tacar um boni mil Naqueles pêssegos Eu tenho que latar de pêssego Agora Tá sério Tá bom gente Então é isso aí gente Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui Não se esqueçam de comentar Aquelas negócios Que a gente pediu de dica Que eu agora nem lembro qual é Além do livro Que bugou O livro da Lyrio Que bugou Então é isso aí gente Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui E até Mais Tchau Tchau